A PASSA, PEMANDO! Legenda Adriana Zanotto Bom dia, boa tarde. Boa tarde, bom Jesus. Olha, o senhor tinha feito, mais que um pedido, o senhor tinha feito uma determinação que a saúde do estado do Rio de Janeiro olhasse para o interior do estado também. E é isso que a gente está fazendo. Nós daí passamos mais de 20 milhões, né, e temos mais de 45 milhões alocados que poderão chegar até 90 milhões. Mas, nesses 6.831.000 reais passados a bom Jesus, 1.400.000 reais, que nós reiniciamos desde o início do ano, que está garantindo investimento na atenção básica. Lerar mais, a atenção básica terá mais do que as filhas, entendeu? Para a atenção farmacêutica também, que o remédio possa estar mais perto do Cidadão. E, especialmente, governador, o programa de apoio dos pais do interior, o PAI. A região noroeste inteira estava sob risco quando nós chegamos, de todos os hospitais municipais da região pararem de funcionar, deixando toda a população em risco gravíssimo de saúde. Foi o confluxamento do PAI, na que o secretário-presidente vai afirmar isso, que garantiu que essa população não tivesse o seu atendimento ou a segurança que merece. Estamos destinando aqui mais 5 milhões para a bom Jesus, para o início das reformas dos hospitais e reaparelhamento das unidades básicas. Nós queremos montar a bom Jesus, ampliar o atendimento do hospital para a região, ampliar as cirurgias de média automobilidade e de ortopedia. Vamos redesenhar toda a rede da região, garantindo o acesso mais plástico do Cidadão para poder tratar os seus problemas. E outros 350 mil reais aqui, Governador, que é para iniciar, pode comprar já o caminhão do organizador, é para a gente começar já as ações de prevenção contra a lei do Cidadão. Agora, quem trabalha por lá, Governador, se tiverem bons projetos, o prefeito secretário, dá para vir mais reforço. Atenção mágica, boa cerveza, responde a qualquer coisa. Então estamos atentos pela missão que o seu dever é melhor, e eu fico muito feliz de poder fazer parte do seu dia e atender a tanta gente dessa maneira. Muito obrigado. Obrigado, secretário Fernando Santos. Nesse momento, nós combinamos o governo do primeiro início, o primeiro Governador Paulo de Castro, o prefeito Roberto Tatu e o presidente do DLJ, a senhora Uruã Sintra para assinarem a ratificação do promenio entre o DLJ e o professor de Bom Jesus do Itamaduã. Obrigado. 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 Vamos ouvir neste momento as palavras do Sr. Cláudio Castro, vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, bom Jesus! Boa tarde! Está aprendendo, viu? É uma alegria enorme estar aqui. É uma alegria enorme poder estar cumprindo uma promessa de preparo. Poder mostrar que toda a confiança depositada por essa região aqui, onde o governador Lucio Pitzel e eu que lhe ajudavam, a gente conseguiu uma vitória que é uma região que não aguenta mais o abandono. É uma região que até outro dia, quando vinha aqui, era para pedir voto. Não era bem entregado porque esse governador ainda está entregando. Sempre no estado, ditamos que a salvação do nosso estado não está na capital e na região metropolitana, mas em se envolver no interior. O governador pediu algumas coisas para nós. Uma é que as pessoas do interior não precisassem mais ir para a cidade para conseguir atendimento de saúde, ter educação e ter emprego. que elas pudessem ter na sua própria cidade. E é isso que a gente está entregando hoje aqui. Com esse convênio, a gente vai poder, além das RJs que nós já estamos consertando todas, somente esse ano, o governador Lucio Pitzel já sinalizou 50% de toda a malha estadual desse estado, evitando acidente, evitando que pessoas morram nas estradas do governador. Isso, meus amigos, no primeiro ano de mandato, o primeiro ano de mandato, muitas pessoas já deixaram de morrer nas estradas porque o governador tem tido esse compromisso sério no interior. E através desse convênio que assinamos agora, poderíamos então ajudar também os prefeitos a consertar dentro das cidades. Ou seja, se Deus quiser muito e leve, não terá mais nenhum buraco em Bom Jesus e poderíamos andar livremente e poderíamos desenvolver essa região que é tão importante um governo como esse. Traz, além da segurança do homotransit, desenvolvendo emprego local, que é isso que a gente precisa. Parabéns, governador! Parabéns, presidente Urbano! E vamos ter esse jogo, meus queridos, em Bom Jesus! Obrigado, vice-governador! Senhoras e senhores, vamos ouvir agora, neste momento, as palavras do prefeito de Bom Jesus do Itababuana, senhor Roberto Tatu. Boa praia a todos! Cumprimentar excelentíssimo governador, excelentíssimo vice-governador, cumprimentar o secretário Cleiton, cumprimentar todo o secretário estadual que aqui se faz presente. O vereador El Chamomão, presidente da Câmara, cumprimenta todos os vereadores que são parceiros do município em tudo que a gente precisa. Quero cumprimentar e agradecer a maçonaria da pessoa do seu vereador, o Chiquinho, por ter cedido espaço pra gente fazer essa cerimônia aqui. Tô vendo aqui minha amiga Leia, cumprimentando ela, cumprimento a toda a população de Bom Jesus. E nós somos ordeiros educados, temos aqui várias correntes partidárias, várias correntes políticas, mas isso vai ficar pro ano que vem, no momento eleitoral, se a adversidade poderá ou não aparecer, nas mãos de Deus. Mas até lá estamos todos no mesmo barco, barco esse chamado Bom Jesus do Itababuana. Então, no gesto de respeito, eu quero registrar as presenças dos ex-prefeitos Branca e Miguel Mota, Paulo Sérgio Cirio, que eu vi ali também, e não sei se tem mais algum ex-prefeito, se tiver, me desculpe. O vereador Paulinho Dadilho, estou vendo ele ali, eu tenho que agradecer também ao deputado de Sardal André Siciliano, presidente da SEMP, que tem uma trinca, junto com Jair Intentu e Rodrigo Bacelar, que são os maiores defensores do Noroeste Fluminense hoje na Alérgica. O Rodrigo é meu parceiro, meu irmão, não está aqui porque está em várias comissões na Alérgica, e está ocupado lá hoje, mas o Jair está aqui, e é, junto com o nosso goleiro, o governador Wilson, que provou ser um excelente goleiro, um dos maiores defensores do Noroeste Fluminense. Rodrigo Bacelar e André Siciliano. Obrigado a Alérgica também. Governador, muito obrigado por vir até Bom Jesus e anunciar as suas medidas, que serão para a população de Bom Jesus benéficas para elas, e só o seu gesto de vir até aqui, pois a gente dista mais de 300 quilômetros da capital. Só o seu gesto de vir aqui já é um ato nobre e demonstra respeito pelo nosso município. Muito obrigado também a todos os servidores do município que estão aqui. Obrigado a minha família, a minha esposa, a primeira dama Helena, Dona Helena Witzel, é um nome que eu gosto tanto, que minha filha se chama Helena. Parabéns pela dama, não é árvore, é árvore essa tarefa, mas a senhora segue firme. Eu sei que minha esposa passa. Enfim, obrigado a todo mundo, se eu esqueci de alguém me perdoe, mas eu vou deixar as palavras, porque o governador tem que seguir a agenda dele e a gente não vai agarrar aqui. O momento não é político, o momento é de comemorar. Obrigado. Acabou as palavras nesse momento do senhor Cleiton Rodrigues, secretário do Estado de Governo e Relações Institucionais. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor governador, boa tarde, senhor vice-governador, com todas as autoridades presentes, deputado Jair, meu amigo, meu irmão, Tatu, Danúcia, em nome de quem primeiro, todos os secretários. Senhor governador, as minhas palavras são para o senhor. e fazer esta primeira agenda, em Bom Jesus de Tabapuano, ela tem um simbolismo para quem conhece cada palco desse chão. E eu há mais de 30 anos, que eu amo, sonho por isso. Sonho em estar ao lado de alguém que verdadeiramente fará a fusão do Estado do Rio de Janeiro. Foi nesta cidade, no distrito de Galeiros, que nasceu um dos maiores governadores desse estado, Roberto Sobeiro, um homem decente como o nosso presidente. Nossa excelência tem usado o poder para poder ajudar as pessoas, para poder fazer o bem, para poder transformar esse estado. O Noroeste, governador, sofre com uma desertificação gigantesca. Os governadores não olhavam para cá. E eu tenho certeza que vossa excelência será um março em 275, tracionado nas quatro, para tirar do charco que chafordaram o estado em lama de corrupção. Eu tenho certeza que vossa excelência é um moerão de Braúna que vai cercar o estado para que jamais a corrupção volte para o estado. Muito obrigado para participar de Sérgio Nacional. Muito obrigado, irmão do povo, que o estado nos querendo. Porque o estado é forte como o interior é forte. O que o Pedro sabe, que a gente deu uma galidade chamada Braúna também. Nós convidamos neste momento o governador Wilson Witzel e o vice-governador Toto Castro a receberem uma homenagem das mãos do venerável Francisco da Silva Abreu da loja maçônica Moreira de Marins. Excelentíssimo, senhor governador. Excelentíssimo, senhor governador. Meu querido prefeito, Roberto Capu, demais secretários, secretários, todos os presentes. Senhor governador, é uma imensa honra para a gente recebê-la aqui hoje, e uma honra especial para a nacionalidade. Vemos aqui nós, através, representando a maçonaria universal, principalmente a maçonaria equilibrada, de B. José Lobano em nome da loja Moreira de Marins. Terceira, passar uma homenagem ao governador de um grande bojeuense, que foi Pedro Salim. Quem aqui em B. José conheceu Pedro Salim? Pedro Salim, que por coincidência é amor do nosso querido prefeito, pai do nosso querido irmão Roberto Carlos Salim. Um grande bojeuense, um grande homem, um grande maçom, e tenho certeza que ficaria muito feliz se estivesse conosco aqui ainda, que o governador recebesse a sua homenagem com o homem dele. E assim, nós ficamos também muito felizes em recebê-lo aqui. Desejamos o seu sucesso, acreditando no Senhor, sabemos que o seu sucesso é o sucesso do estado do Rio de Janeiro. Confiamos em você, lutamos por você aqui, e agora, esperamos você e tudo o que o senhor tem feito por nós. Vou fazer uma pequena leitura rapidamente com o decreto maçônico, que seria o decreto número 1, 01, 2019, 2020. Nós, Francisco Silva Abreu, para prestar relevante serviço ao nosso estado, Rio de Janeiro, e ao nosso município de Bom Diaz da Bacuana. Resolvemos. Artigo 1º, ou otorgar a medalha Pedro Assalita, respectivo de bom, ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, Dr. Wilson Pixo, por prestar relevante serviço ao nosso estado e ao nosso município, na oportunidade da visita do excelentíssimo governador ao nosso município, e ser recepcionado na nossa loja maçônica da Moreira de Marés, terceiro número 9. Oriente de Bom Diaz da Bacuana, 30 de outubro de 2009, vacinado por nosso querido venerável mestre e nosso orador secretário Leandro Smith Corrêa. Vou fazer um comentário ao nosso senhor venerável para entregar o diploma e amendar o nosso querido lugar. Gostaria também de convidar o nosso vice-governador para vir aqui a frente. Agradecemos o seu trabalho, seu vice-governador, e também pedir o nosso venerável que faça a entrega da medalha do diploma ao nosso vice-governador. Dando um milagre sucesso. Senhoras e senhores, com a palavra agora do senhor Wilson Witzel, governador do estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Bom Jesus Itapuana! Uma alegria muito grande estar aqui na presença de todos e de todas para podermos dar às pessoas aquilo que lhes é devido, serviços públicos e qualidade. Devolver ao povo o dinheiro dos impostos com mais saúde, mais educação, mais e melhores estradas e prestar ao povo as contas do nosso trabalho que em dez meses muitos prefeitos já têm dito que em dez meses fizemos mais do que dez anos de outros governos. Então isso me deixa feliz. Quero agradecer a presença de todos e toda. portanto, sei da dificuldade de nos reunirmos para falar de política, mas o prefeito Tatu falou uma coisa importante. Nós ganhamos a eleição com o voto do povo, mas governamos para todos com os partidos políticos e com os políticos. E precisamos encontrar um consenso para fazermos o melhor para o nosso povo, deixando de lado disputas ideológicas quando elas já são superadas e assim entregarmos o melhor para a população. diálogo, entendimento e equilíbrio são as palavras-chave para um bom gestor e para um bom líder. Não se lidera pela raiva, pelo temor e muito menos pela discórdia. Se lidera pelo respeito. Se dar o respeito e receber o respeito é a chave da sabedoria e da liderança. Quero agradecer a presença de todas as mulheres, nossas empreleiras, professoras, dentistas, médicas, agentes de segurança, na pessoa da minha esposa, a Helena Moussa. A minha querida esposa, cujo amor entre nós parece que foi desde o primeiro dia que eu a beijei, porque de lá para cá, toda vez que eu beijo, eu sinto que a cada beijo eu a amo mais e mais e mais. Em seu nome, parabenizar todas as mulheres. Ao meu ex-governador, Claudio Castro, quero agradecer a parceria para decisões difíceis. e ele tem sido um grande parceiro, um grande irmão, para estar comigo aqui e conduzir projetos importantes como o programa de asfalto para o nosso estado do Rio de Janeiro. Estado presente, interior forte. E nós estaremos aqui sempre presentes para fazer o melhor do nosso povo. ao prefeito Roberto Tatu, a certeza de uma parceria. Eu não olho para os prefeitos. Eu olho para o povo. Dos prefeitos, assim como eu sou cobrado, eu vou cobrar. Então, todo o recurso que nós estamos entregando aqui serão milimetricamente controlados. Nós estaremos de olho e eu peço ao povo que nos ajude a estar fiscalizando para onde está indo o dinheiro. Porque o administrador público tem que respeitar cada voto que recebeu. E mesmo aqueles votos que não recebeu, ele, após assumir o governo, tem que respeitar da mesma forma. Porque nós governamos para todos. Então, prefeito, receba aí meu carinho, a minha alegria de estar aqui junto com vossa excelência e faça com o uso do recurso público. Agradeço ao Venerado Francisco Abreu pelas homenagens que aqui recebemos hoje. A maçonaria faz parte da história do povo brasileiro. É uma importante instituição que colabora com o desenvolvimento intelectual, falo de ideias e propostas e congrega em mãos que têm no seu coração o mais atento desejo de ajudar a melhorar o povo e essa grande nação brasileira e o nosso mundo como arquiteto do universo. Muito obrigado pela honra Maria e guardarei muito carinho. Falo também pelo nosso vice-governador. Agradeço aos nossos deputados estaduais, a pessoa do meu querido deputado estadual Jair Bittencourt, que aqui hoje representa o parlamento estadual. Uma assembleia legislativa que é plural. Uma assembleia que é... Uma assembleia legislativa que é plural, que é formada por homens e mulheres que querem o melhor para o estado do Rio de Janeiro. E nós temos tido uma grande parceria, Jair, para podermos melhorar a segurança pública. Os soldados que agora estão na polícia americana e nós vamos entregar aqui o quantitativo para Bom Jesus, para o batalhão. Vamos entregar agora, dia 8, 400 novos policiais. Já entregamos 400. E até o final do ano entregaremos mais 600 policiais. Os índices de criminalidade do Rio de Janeiro estão reduzidos sensibilmente. Nós estamos vivendo roubo de carga, roubo de carro. O seguro do carro na cidade de Niterói reduziu em 30%, em alguns casos em 50%. Porque nós estamos combatendo a criminalidade. E a polícia militar tem dado exemplo de dedicação. Tem dado exemplo de amor ao nosso povo. Alguns dos nossos heróis têm demonstrado o seu amor com a própria vida. ontem mesmo enterramos o cabo. Diego Dávila deixou uma filha de 9 anos à esposa. Muitos não tomaram conhecimento deste fatídico momento. Mas o Estado estava lá. Nunca também, prefeito Tatu, na história do nosso Estado, um deputado já entregou. O Governador, o Estado, quando eu não posso, o vice-governador vai, comparece ao funeral dos nossos militares. É o mínimo que nós podemos fazer para, juntamente com a família, dar um abraço e prestar nossa solidariedade. Não queremos que nossos policiais morram, mas a polícia precisa combater o crime organizado e enfrentar, sem testemor, até a morte, se preciso for, aqueles que ultrapassam os limites da legalidade e não respeitam a vida alheia. O meu mais profundo agradecimento ao nosso Cabo Dávila e ao serviço que ele prestou ao Estado do Rio de Janeiro. Em nome dele, do Minha Solidariedade, as outras 51 famílias que este ano também perderam seus entes queridos na batalha contra o crime organizado. Mas nós estamos vencendo. Nós estamos, neste ano, impedindo que quase 900 pessoas fossem mortas contra o crime organizado. E isso é uma vitória. E nós vamos continuar. Não vamos parar. Porque nós temos caráter, decência e a certeza de que o Estado do Rio de Janeiro voltará a ser uma terra promissora e uma terra onde os jovens terão a esperança e a vontade de viver. Agradeço a presença do vereador Leonardo Xambão, que é o vereador-presidente da Câmara de Bom Jesus. Seu nome em todos os parlamentares aqui na cidade. Também agradeço ao presidente Franca Mota, presidente do PSC do Bom Jesus. Seu nome em agradecer a todos os militantes do PSC. O partido que, hoje no Brasil, está dando o exemplo de governador de Estados. O PSC governa o Estado do Rio de Janeiro e governa o Estado do Maranhão. Ainda não, mas o governo do Estado do Amazonas. Um abraço querido ao meu amigo Flávio Dino, que tem feito um grande trabalho no Maranhão. E no Amazonas governamos como o nosso governador Wilson Lima. O governo do Amazonas enfrentou 17 traficantes abatidos pela polícia militar. E o governador Wilson Lima, atento a isso, certamente saberá honrar e premiar esses policiais. Estão, no mesmo sentido, no Rio de Janeiro, combatendo as facções do PCC e as facções do Terceiro Comando naquela localidade. Então, o nosso partido é um partido que está mostrando consistência ao governar os estados do Rio de Janeiro e do Amazonas. Nossos deputados estão trabalhando para, em parceria com os outros deputados, fazer o melhor pelo nosso país. Então, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Agradeço ao povo de Itapapuana, o carinho que foi referido nas ruas. E tenho certeza de que nós voltaremos outras vezes. Essa é a primeira de muitas, porque, como disse o Cleito Rodrigues, eu sou homem do interior. Me permita-se dizer que eu nasci no interior. Meu pai é de Italuca. A minha mãe é empregada doméstica. E eu morei no interior de São Paulo. Fiquei no meio dos pés de pé, nadando na represa Cascata, lá em Marília. E sei o quanto é agradável o interior. E nós temos que olhar para os nossos produtores rurais. Temos que olhar para o turismo do interior do estado. E não tenham dúvida que nós vamos viver cada vez mais para esse atrativo morar no interior. Então, contem comigo. Que Deus continue abençoando.